Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito da expectativa que está muito grande esse vai ser o maior lançamento já feito em todas as Opções de produtos que já são oferecidos por parte do banco no aplicativo do banco Inter e junto com Essa grande expectativa que o banco Inter criou em cima dos seus próprios clientes cresceu também A questão da especulação do que esperar a respeito desse novo aplicativo com esse monte de opção de Produtos que vão continuar sendo oferecidos porém agora com uma grande atualização como o próprio O banco faz questão de dizer muita gente vem acreditando que além das mudanças que vão ser Feitas por parte do aplicativo o banco deve anunciar também alguma melhoria na parte do crédito afinal De contas acredito que essa seja a parte mais esperada por parte dos clientes a questão do crédito ou um Crédito mais facilitado por parte do banco Inter aqui eu vou dar um pouco aqui da minha opinião a respeito Desse assunto dessa expectativa que o povo criou em cima desse assunto de que vai ter um crédito Melhor no aplicativo do banco Inter bom pessoal eu acredito que crédito 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 em si só Mais facilitado pode até ser que não tenha agora acredito que pode vir opções de crédito diferenciado Até porque o próprio banco nas suas postagens que vem fazendo nas redes sociais eles falam que todos os Segmentos de produtos e serviços que já são oferecidos dentro do aplicativo vão ter uma melhoria ou seja Vão ter lançamentos produtos novos sendo ofertados porém eu José eu não criaria muito expectativa a A respeito de um cartão de crédito mais fácil de aumento de limite mais fácil baita aumento de limite Sendo aprovado de início até porque a gente bem sabe que o foco do banco Inter não é crédito apesar de Que ele nesses últimos tempos ele vem melhorando bastante a questão do acesso ao crédito porém a Gente bem sabe até pelo próprio aplicativo você dando uma olhada no aplicativo o foco do banco Inter Hoje é hoje é o marketplace que é a parte mais forte dentro desse banco digital e também a questão de Investimentos agora essas partes você pode esperar que vai ter grandes alterações pelo menos é essa Minha opinião a respeito desse assunto deixa aqui abaixo compartilha sua opinião vamos conversar e deixa Aqui antes do lançamento Qual que é a sua opinião que você acha que vai mudar com essa nova versão do super App do banco Inter e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para Que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso Conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.